Música Ele fala tipo que não foi eu, não foi eu, não foi nada Foi um grande cruzante, não foi eu Salve, salve, ganho de laje o Manico Mustache na área Pra deixar um recado bem especial pra vocês, hein Se liga, dia 16 de junho a gente vai estar fazendo a nossa estreia na cidade E também no Mojá Festival, esperando todos vocês Tinha, você tá de crachá hoje? Deixa eu mostrar, volta aqui, seu pai não vai fugir não Vem aqui mostrar o seu crachá do Malik Mustache Oh, hello, deixa eu achar uma luz boa aqui pra falar com vocês Acho que eu vou aqui no estúdio E aí, meus amores, como vocês estão? Mais um vlog Hoje eu estou mais uma vez no estúdio dos meninos Vou gravar um vlog pra vocês porque hoje vai acontecer uma coisa muito legal aqui A gravação do clipe do Tim, do primeiro lançamento dele oficial, meu romance Vou deixar o pré-save aqui pra vocês clicarem e já receberem a música em primeira mão assim que ela for lançada Então eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores Tô super ansiosa pra ver também porque eu não sei direito como vai ser Eu já conheço a música, tá um estouro Esse menino, gente, ele é um fenômeno, vocês não tem noção Deixa eu dar um oi aqui com a galera Olha que área gostosa que tem aqui fora, ó Aqui é muito legal Opa, diva, desculpa Time do Malik E aí? Agora eu vou mostrar o astro da noite pra vocês Oi, muito obrigado Cadê ele? Olha quem tá aqui também, o Wesley, meu maquiador maravilhoso, que eu tava com saudade Se vocês precisarem de make em Campinas também, ó Melhor pessoa ever Eu mesmo Veio maquiar o Tim, hoje já volto, amigo Veio maquiar o Tim pro clipe, são duas makes Olha os meninos Oi Caião Da equipe, da minha também O astro tá uma luz estourada na cara do Tim Daqui a pouco eu filme ele melhor Astro da noite, né, amigo? Seu dia Obrigado O que é isso? A nova entrada que eu vou fazer agora Toda vez que eu aparecer eu vou falar O meu amor cuidou de mim Tava doente Daí ela ficou comigo do meu lado, me olhando assim, na cama sofri Ele levantou de madrugada e foi sozinho na farmácia comprar remédio Falei, por que você não me chamou? Tadinha, mas ela ficou do meu lado o tempo todo Olha o Caião Olha o Caião Nosso editor maravilhoso Que deve tá puto comigo Porque eu não mando os vídeos sérios Eu não vou falar nada Depois a gente conversa, Mara Beca Depois a gente conversa Como é que saio, hein, gente? Tem que comer sempre a valer E aí, meninas? Hoje estamos aqui com ele Fala alto Que o meu alto tá ruim Que o rapaz tá berrando ali Não Meninas, estamos aqui hoje com quem? Molequinho Estamos hoje com ele A fera, o mito Fenômeno Esse é o cara Migo, em meia hora você ganhou 4 mil seguidores agora Não sei se você viu, viu? Sério? Caramba Hoje ele bateu 100 mil Rapidão, né, amigo? Eu cheguei aqui de manhã com 94 A gente já tá em quanto? 105 Atualizando Central Team Vocês do fã clube Central Team 105 mil, hein? Vamos lá Nossa, amigo, não, é sério, surreal Caramba, mano Tá sendo mais rápido do que eu imaginei De verdade A gente tá gravando o primeiro clip oficial dele, né, amigo? Primeira música oficial que tá saindo E a gente tá muito ansioso pra lançar pra todo o pessoal que tá mostrando todo o amor por mim Dia 9 Estamos muito ansiosos 9 de junho Estamos aí Façam o pré-save, vou deixar o link aqui no box Meu romance Meu romance Beca Meus meninos dando um retoque Eu tô muito mimado, né? Ela até merece, né, amigo? Trabalhou muito pra isso Wesley maravilhoso, arrasando nas makes como sempre Ele que me maquia, gente Sempre que eu preciso Maravilhoso Agora um pouco falando das três do lequinho Tá aqui, ó Já pediram iFood no retroprojetor? Se quiser me ajudar Ah, pior é que tá mesmo Ai, iFood Aí, o Zoom pra você Aí, o Zoom Aí, ó Patrocínio, Merece, né? Merece Vamos mandar uma proposta pro iFood Vamos mandar Acho que eu tenho um contato lá, hein? Sério? Um cesseiro aí, gente É o estúdio também, a gente conserta a casa Com piscina É o que eu usei Marcio monetizando mais uma coisa Acabou? Acabou Acabamos Como foi a experiência? Cara, foi incrível Foi melhor do que eu imaginava Desde que horas você tava aqui, amigo? Isso, eu cheguei umas 10 Umas 10 da manhã São quase 10 da noite 12 horas de trabalho Isso aí, arrasou Parabéns Nossa, mas tô muito feliz com o resultado Ficou muito melhor do que eu esperava Tô aqui com a lágrima ainda, né? E foi super conceito Foi um clipe super conceito Deu super certo o que a gente tava imaginando Mas você mora com de Obrigado por assistir.